Cada vez mais nós estamos tendo condições de pesquisa, de informações técnicas e valorizadas. A gente sabe que a agricultura nossa não é tão antiga. Se nós pegarmos o Cerrado, pode pôr aí 70 anos de agricultura. E o Cerrado hoje, o Brasil hoje é o principal país em tecnologia e condições tropicais. Mas eu vejo assim, o próprio sistema, para que a gente chegue exatamente nesses três pilares que você diz, melhoria química, melhoria física, melhoria biológica, ele só é contemplado, ele é mais uma expressão, em termos de resultado, dentro da rotação. Toda a parte biológica de solo precisa de se alimentar. Todo ser vivo que está ali, ela precisa de se alimentar. E a rotação de agricultura, ela é muito importante. Eu até diria que hoje a questão do carbono, a precificação do carbono, ela traz uma oportunidade mais para o produtor. E eu até vejo assim que nós já temos até grandes grupos aí, grandes mesmo, que já estão com esse olhar e também fazendo hoje a preocupação. Eu até diria que com a introdução do sistema do milho consorciado com braquiária, ele melhorou muito para a gente dizer que antes era só soja, milho e só soja. Nós tínhamos uma monocultura, o creme tropical, a decomposição do carbono é altíssima para você, em torno a cada tonelada de grãos. Você pode considerar aí, de 80, 85, isso é, o carbono é liberado, a parte da nossa vida. Remediação, quer dizer, as plantas de cobertura, elas têm uma capacidade fantástica. E aí você tem várias espécies de gramíneas, de luminosas. E lógico que se você tem dentro de um mix a composição de gramíneas e leguminosas, você tem uma maior diversidade de raiz, maior diversidade de micro-organismos, maior excitação. Eu diria assim, a mão de obra, ela não vai ser diferente do que o produtor já tem na propriedade. Qual que é o conceito? O que nós temos? A primeira coisa, eu posso estar fazendo algumas culturas pensando em produção de grãos. Por exemplo, vou plantar trigo, vou plantar grotalar, vou plantar canola. Tem algumas espécies que a produção do grão tem um bom preço. Então, eu vou usar a mesma semeadura, a colhedora de soja e a plataforma de soja vão colher essas espécies. Eu posso, dentro de um planejamento, já ter comercializando isso. Agora, tem outros momentos que eu quero melhorar o sonho. O meu objetivo é melhorar o sonho. Então, eu tenho que pensar no quê? Raiz, exulação, variável. Porque é o seguinte, nós temos que fazer a plantação de raiz. É lógico, quando eu faço plantação da parte aérea, das espécies, mas as raízes que são fundamentais. Ali que você está tendo o exudato, existe ali na raiz uma região que é fantástica, chamada a isosfera. É nessa região da isosfera que ela está mais ou menos 3 milímetros, distante das raízes, as raízes pelos absorventes, aquelas raízes mais finas. E é ali que acontecem todas as mudanças do sol. É ali que você vai estar exudando, é ali que você vai ter, no primeiro momento, fungos, bactérias. Depois você vê os insetos, a parte da mesofauna, macrofauna, pupins, formigas. E há milhões e milhões de seres vivos responsáveis pela decoração e fazer com que esse solo, o final dele, aumentar a matéria orgânica, aumentar nossos rios. Então, agora, que espécies há? Quais são as reduções? Isso são ajustes. É regional. Por quê? Primeiro tem que ver a minha capacidade. Quanto custa a facilidade que eu tenho de manejar isso? Eu posso iniciar com coisas simples e, à medida que eu vou me adaptando, eu vou aprendendo, eu vou me complexando. Aí, fala, não, agora eu vou trabalhar com mix, eu vou ter mais espécies ali. Então, é um ajuste. Então, nesse primeiro momento, já é um avanço se ele já começar, mesmo que seja de uma maneira assim, até com áreas menores, para ele observar, isso é importante. E aí, depois, você fala, se eu tenho o meu problema, é compactação. Então, eu tenho que escolher variedades que têm sistema radicular agressivo. Eu diria assim, a mão de obra, ela não vai ser diferente do que o produtor já tem na produção. Qual que é o conceito? O que nós temos? A primeira coisa, eu posso estar fazendo algumas culturas pensando em produção de grãos. Por exemplo, vou plantar trigo, vou plantar grotalária, vou plantar canola. Tem algumas espécies que a produção do grão tem um bom preço. Então, eu vou usar a mesma semeadura, colhedora de soja, e a plataforma de soja vão colher essas espécies. Eu posso, dentro de um planejamento, já ter comercializando isso. Agora, tem outro momento que eu quero melhorar o sonho. O meu objetivo é melhorar o sonho. Então, eu tenho que pensar no quê? Raiz, exulação, variação. Porque, assim, nós temos que fazer a rotação de raiz. É lógico, quando eu faço a rotação da parte aérea, das espécies, mas as raízes são fundamentais. Ali que você está tendo o exodato, existe ali na raiz uma região que é fantástica, chamada a isosfera. É nessa região da isosfera que ela está mais ou menos 3 milímetros, distante das raízes, as raízes pelos absorventes, aquelas raízes mais finas. E é ali que acontecem todas as mudanças do solo. É ali que você vai estar exodando, é ali que você vai ter, no primeiro momento, fungos, bactérias. Depois, você vê os insetos, a parte da mesofauna, macrofauna, pupins, formigas. E uma quantidade, milhões e milhões de seres vivos responsáveis pela decomposição e fazer com que esse solo, o final dele, aumentar a matéria orgânica, aumentar o ácido sul. Então, agora, que espécies há? Quais são as reduções? Isso são ajustes. É regional. Já decidimos as espécies. Eu tenho, normalmente, hoje, os mix são muito comuns. Você tem gramíneas e negrinosa juntos. O que nós queremos desse mix ou dessa corretora? Quero raiz. Quanto mais raiz, melhor, porque é ali que vai estar a vida do meu solo, toda a parte física está ainda ali. E eu quero também a parte aérea para a cobertura do solo. Então, qual que você vai fazer? Tem algumas culturas, por exemplo, onde você tem utilização das aveias, ou as aveias você pode colher com a grão, com a fenda, você tem várias utilidades, mas as braquiais. Em algum momento, você pode manejar com herbicidas. Então, aí você tem vários herbicidas, que seriam os herbicidas dissecantes, que você faria esse manejo, lógico, antes de plantar a soja, que você quer a cobertura do solo. Mas quando você tem plantas muito altas, às vezes você tem militas, às vezes você tem soro, às vezes você tem crotalária, você chega aí, é quase dois metros, é tudo, um metro e meio, então você tem um volume de palha grande. Para você ter um manejo perfeito, o rolofaca seria melhor, porque ele vai tombar nessa espécie, vai fazer alguns cortes, não picar, vai fazer alguns cortes, isso vai ficar no solo. Lógico que a gente está fazendo isso aí, uns 30, 40 dias antes de plantar a soja. Por quê? Essa cultura vai ficar ali, vai ficar protegendo o solo, vai ficar evitando plantas daninhas. Agora, o que você tem que fazer? A gente tem que manejar, antes delas já estão com sementes viáveis. Então, por exemplo, está iniciozinho de formação. Passou o florescimento, um pouquinho mais você começa o desenvolvimento. Nas vagas, ou se é de grãos, na espiga, se for um vidro, etc. Então, esse momento é o momento de você passar o manejo, porque senão ela pode sementear e aí depois aumentar um pouquinho o custo para você usar mais herbicida para matar aquelas plantas que vieram. É lógico que eu prefiro muito mais dessas plantas, porque eu ter polvo, até amargoso, a dificuldade é muito maior. Mas assim, se eu manejar, eu diminuo um pouco mais o uso de herbicida. Então, o manejo dessas espécies, ela tem que ser baseada principalmente, de novo, após o florescimento, não muito mais para que as sementes ainda não estejam criadas. Então, isso é uma recomendação para o produtor que tem que ter e a consultoria que está fazendo um momento adequado mesmo, porque quando você está mais adequado, é onde a planta está no seu máximo de absorção. Então, a ciclagem de nutrientes, ali quando ela atinge o florescimento um pouquinho mais, onde ela está no ápice, o sistema radicular já está bem desenvolvido. Então, se você pensar em reciclar e aquilo vai decompor a disponibilidade de nutrientes, é o momento de você fazer isso. E aí, então, é interessante que observe isso.